Caralho Toma bala Devaga, tu abre as pernas Seguir em cima já pirou Se vai catuar minhas pernas Sempre se mata piru Tô com tesão de urso Feta não, feta não, feta não 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 Já tô viciada na pegada do novinho Fisca de joseira que ligava o boi sozinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, boi sozinho com carinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, boi sozinho com carinho Se você tá no baile com as suas amigas Curtindo a mão da vida Cheia de manhã, cheia de manhã, cheia de bronce Não se agonhe Não se agonhe Que eu lhe viro vai cantar só pra você Aproveita vai beber Saca de joseiro e vinte e dois tocando No meu macete É copiado e desgraçado Na sua mente a foda A partir de mim Sou cabona Sou cabona Dona 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 Eu vou sentar na picada sem meninos Sento bem gostoso pra você, eu desço rindo Vou sentar na picada sem meninos Sento bem gostoso pra você, eu desço rindo Fico rindo, devolvo rindo Desvio sorrindo na picada sem meninos Na picada, na picada, na picada Na picada, na picada sem meninos Eu cheguei no baile com o maior astral Vi uma menina toda sensual Ela embrassando logo ficou mal Pra ficar tranquila fumo natural Pra ficar tranquila fumo natural Ela cheira a onda, dama, põe o pé de cima do pão Baby, tu senta no fim, me atrapa, passa a mão Tu senta no fim, me atrapa, passa a mão Eu vou botar no culpão Eu vou botar no culpão E te chamo de cadera Eu vou botar no culpão Eu vou botar no culpão E te chamo de cadera Por é o meu amor Você me deixou cortezar 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 Oh toma, toma Cortezar 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 Cortezar